Música E eu sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor E não vai nos seguir com Deus Todo o que eu ensinou O homem de Nazaré E não vai nos seguir com Deus Todo o que eu ensinou O homem de Nazaré Eis, quem ainda esquece o mundo viu Onde o povo se me dirigiu Caminhado em busca de uma luz Com o Senhor da sua cruz E eu sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor E não vai nos seguir com Deus Tudo o que eu ensinou O homem de Nazaré Ele era um Deus Vamos seguir com fé Tudo o que eu ensinou O homem de Nazaré Ele era um Deus Mas foi um filho de um tempo inteiro Ele foi filho de capinteiro E nasceu em uma manja doura O homem não saiu Jamais foi longe de sua cidade Jamais foi longe de sua cidade Por onde andará Papai Noel? Hein, mamãe? Por onde andei? Por onde mandaram? Pra saber Pra você Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos Me tirei Amigo, eu me desesperava Sim, assim falava, pensa Que esse desespero muda Em dois mil e velhos Mas, quando o vento descontente Desesperadamente eu gritei em português E eu ando um tanto descontente Desesperadamente eu gritei em português Tenho vinte e poucos anos De sonhos de sãs E de América do Sul Compostar desse destino Juntar com a gente Não me vale melhor que brinco Sim, assim falava, pensa E esse desespero muda Em dois mil e dez Mas, quero é que este canto torto Assim chegue pra você Do jeito que tu és Mas, quero é que este canto Que eu canto mostre Exatamente que eu soube quem tu és Feliz Natal Feliz Natal Me vai me me ouvir, no ar eu sinto assim Quando pensas que se desespera moda Vivas no iré Mas quero provocar você Exatamente pra saber quem tu és Mas quero provocar-te Quero saber exatamente quem tu és Eu quero que este canto atinja O mais profundo de você Eu quero que este canto Não seja torto nem dilacere a vida de vocês A gente se reúne em qualquer lugar Tá dando um rica com veículos pra poder brincar Esquece dos problemas, guerra e inflação Hoje é Natal nós queremos muita emoção Não se faz em casa ver televisão Vem pro cá participar dessa grande diversão Segue o microfone e mostra ao povo inteiro Que nossa soca toda embaixo do chuveiro É assim que se faz nosso Natal ok Cantar sempre mais Mamãe no meu amor É assim que se faz nosso festa de Natal É um Natal É demais Junto com você Nós queremos essa festa de Natal Nós queremos essa festa de Natal Nós queremos essa festa de Natal Todo mundo trocando de carro e de autoastral A gente se reúne em qualquer lugar No momento a fim do Ricardo Para a realidade Vem se juntar com a ação de Natal Queremos todo mundo de autoastral Você que tinha um carro velho que é o carrão Ou uma moto sabe que é a solução A gente tem um momento a promoção Promoção de Natal A melhor opção Você vem aqui com a gente Porque eu quero mais um pouco Nós queremos essa festa louco Nós queremos essa festa louco E nós queremos essa festa louco Depois da festa nós queremos mais um pouco A gente se reúne em qualquer lugar Até aqui é nossa vida em mim pra brincar O nosso ambiente no pensamento Tipo aqui é maçã O estado de beijos Para falar da promoção É a promoção De Natal Você que ficou rico Necessitando Legenda Adriana Zanotto